O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando eu te vejo, não saio do tom E o meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na Guanabara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida